Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Mauro Igor, diretor técnico da Mais Soluções e hoje eu vou apresentar para vocês 4 dicas sobre o uso do iPhone. São dicas simples, mas que fazem toda a diferença na hora do uso. Essas dicas eu vejo o pessoal aí em reunião de amigos, reunião de família, enfim, são dicas que eu vejo aí o pessoal me perguntando o tempo todo como é que faz isso, como é que faz aquilo. Eu reuni essas 4 dicas aqui e vou apresentar para vocês, tá bom? A dica número 1. Vocês sabiam que é possível você fazer um vídeo e tirar foto ao mesmo tempo enquanto esse vídeo está sendo executado? Pois é, muita gente não sabe disso e é uma maneira muito simples de se fazer. Você nunca pensou quando você está gravando alguma coisa, fazendo algum vídeo, porque você falou, pô, seria legal que tivesse uma foto, além do vídeo, tivesse uma foto daquilo também. E é possível fazer isso de uma maneira muito fácil. Eu vou levantar aqui, vou aproveitar a nossa vista aqui da Mais Soluções e vou fazer essa gravação, para vocês verem como é muito fácil, tá bom? Vamos lá? Então pessoal, aproveitando essa vista maravilhosa aqui da Mais Soluções, eu já estou fazendo um vídeo, tá? É um vídeo normal, cliquei lá para fazer o vídeo e automaticamente vai aparecer essa bolinha branca aqui, tá vendo? Então é só clicar aqui e você vai tirando foto ao mesmo tempo, tá? Então eu estou fazendo um vídeo aqui e tirando várias fotos ao mesmo tempo. Então é muito simples, é um recurso relativamente novo e que muita gente não conhece. Então eu consigo gravar e ao mesmo tempo tirar foto. Viram, pessoal, como é uma dica simples e muito útil? A segunda dica é mais simples ainda, mas eu vejo que muita gente tem dificuldade. Não sei se vocês já receberam algumas mensagens de WhatsApp ou até mesmo e-mail quando o cara faz no iPhone, né? Quando a pessoa faz no iPhone, que o cara vai botar, escrever, por exemplo, primeiro. Aí ele escreve primeiro. Segundo, ele escreve segundo. As pessoas não sabem como botar aquele Ozinho dos números ordinais, né? Do primeiro, botar aquele Ozinho em cima. Então como faz isso? É uma coisa bem simples. Você vai entrar para fazer sua digitação normal. É só clicar no número. Eu estou aqui no meu bloco de notas no iPhone. Eu clico aqui no número. Como é que eu boto o Ozinho lá em cima? Ó, é muito simples, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Cliquei no número 1, mantive o número 1 pressionado. Vê que ele me deu a opção do primeiro e do primeira. Então, vou do primeiro. Vamos fazer aqui um teste com o segundo, por exemplo. Quero escrever segundo e número ordinal. Mantenho o número 2 pressionado. Ó, e arrasto para o... Vou fazer o segundo. Segunda, tá? Então se vocês repararem, várias teclas, né? Do teclado da Apple tem... Tem alguma coisa a mais. Por exemplo, se eu clicar no A aqui, ó. Tem outros tipos de A, o A com acento agudo, com acento circunflex, tá vendo? Então, essa é uma dica aí legal que muita gente não sabe como fazer e é muito simples de resolver. Cedilha também. Por exemplo, aqui, ó. O C. Se eu mantiver o C pressionado, ele vai dar a opção do Cedilha. E isso para todas as letras, tá? O que houver a opção, ele vai dar aqui agora. Antigamente, quando você usava o iPhone, né? Essa calculadora do iPhone, o que as pessoas faziam e que normalmente fazem? Eu vejo isso muito com amigos e em família, né? Calculadora é um aplicativo que a gente usa muito no nosso dia a dia. Eu, pelo menos, uso demais. E aí, como é que a gente normalmente faz? A gente entra nos aplicativos, vai em calculadora e faz a sua conta, né? Existe uma maneira muito mais fácil de fazer isso. Você não precisa nem destravar se o seu iPhone estiver bloqueado. Você não precisa nem botar senha, você não precisa fazer nada. Então, tem uma forma muito simples de acessar a calculadora. Que é muito mais rápido do que como se fazia antes. Ó, meu iPhone aqui tá bloqueado. Eu vou acessar o controle aqui, ó. A central de controle. Só deslizei... Vocês viram como é rápido? Só deslizei de cima para baixo no canto superior direito. E aqui apareceu... Apareceram alguns ícones, inclusive da calculadora. Então, eu clico na calculadora e já tá a calculadora aqui, tá? Ó, vou travar aqui e vou fazer de novo. Que além da calculadora, ainda tem a lanterna, que pode ser muito útil. Imagina, você precisa usar uma lanterna numa emergência. Ter que destravar, botar sua senha, procurar o aplicativo da lanterna e usar a lanterna. Não precisa disso. De cima para baixo. E aqui tá a lanterna. Então, se vocês observarem, tem também aqui a câmera fotográfica, a calculadora e a lanterna. Essa foi mais uma dica de acesso à calculadora, acesso à lanterna, de maneira fácil e rápida. Para te facilitar aí no dia a dia. É uma dica que hoje muitas pessoas já sabem, né? É uma dica na realidade para usar no programa WhatsApp. Muitas pessoas já sabem, mas muitas pessoas não sabem ainda. E as pessoas no dia a dia me perguntam. É, Mauro, eu tô baixando muitas fotos, eu recebo muitas fotos no meu WhatsApp e isso tá ocupando a memória do meu iPhone. Como é que eu faço para não receber isso? Como é que eu escolho? Como é que eu escolho para salvar no meu iPhone somente as fotos que me interessam? É, vocês devem ter muitos grupos de WhatsApp, como eu tenho também, e às vezes ficam recebendo um monte de coisa inútil, que não precisa salvar no iPhone, que fica ocupando memória à toa, não é verdade? Eu vou explicar para vocês agora aqui na prática, como é que vocês configuram o WhatsApp para não receber essas fotos. Então vamos lá. A gente clica no WhatsApp. Clicaremos em ajustes. Tá? E agora a gente vai aqui em conversas. Em conversas, tem que estar exatamente como está aqui no meu. Ó, salvar no rolo da câmera. Tá desligado, né? O padrão é estar assim ligado, tá? Então no meu, eu deixei ele desligado. Então vocês viram, pessoal, como é fácil? Então dessa maneira, todas as fotos que tiverem, que vierem do WhatsApp, elas não vão ser salvas automaticamente no iPhone. Isso vai te economizar muito espaço em memória, né? Para não ficar salvando foto que não seja legal para você, que não seja necessária. E aí, pessoal, gostaram das dicas de hoje? Curtiram? Então, para vocês ficarem sempre por dentro, é importante vocês ativarem o sininho lá do canal do YouTube, curtirem, compartilharem. E novas notícias aí, novas informações, novas dicas estarão sempre disponíveis para vocês. Tá bom? Então, é só entrar aqui, né? No nosso site, no nosso Facebook, vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. E aí vocês vão estar por dentro de todas as novidades aí do mundo Apple. Obrigado e até a próxima, pessoal!